No Shopping Jardins eu vou passear Com meu amigo imaginário eu vou até lá Os presentes tem vida e sorriem pra mim E na hora do lanche é sempre assim Aqui tem aventura quase toda hora Que dia perfeito eu não quero ir embora Shopping Jardins, tudo para o dia das crianças você encontra aqui Amém